Uou Então, se a mídia quer sangue, eu quero ver paz Então sem sangue nós corre, porque eu vejo é muito mais Corpos instigados, mas é um contra-ataque Se vem bater de frente daqui, eu vivo e passo é raiz É Ralph C. Pegou sacudo e já pra cima Seguro o daimo, cheguei estourando, então pisou em cima Então já mostra o guia, é só sequência Se o chakra já subiu, já subiu minha coerência Veio a inteligência, se é um verso é um fi Eu faço é um massacre, se é quatro vezes é um fi Agora é o meu passado Mas eu quero sim, ver o sangue dos canalha Que não encara na batalha Quero ver minha frente, minha postura cobra falha Quem é que falha? Meu comparsa, eu não ando de mancada Eu sou quem cobra a mancada, então não posso dar mancada Só essa pessoa não é tão pisada É a cobrança que chega de todo dia Quem me vê sorrindo é simpatia O urso antes de morder mostra o dente e me responde Quem diria? Quem diria? Quem diria? Então eu te falo Que quem cobrar já foi a cobrança que cobraram Do flortário Já mostra esse i Já vem cobrar Cuidado para não ser cobrado De quem tá atrás das perras Por isso que eu fico puto Quem vem cobrar pelas costas meu comparsa Não tá cobrando, é igual a brutos Deu pra entender a referência Meu comparsa o ego matou os dois com a faca que os dois segurava Mas não tem faca aqui tem sangue Sem faca é só palavras Se chegou eu tô o mestre bang bang Pra você eu vou mostrar que sou mais sagaz Já que facas superam as línguas Seguindo nesse flow de tal vai pai Quase que eu travava em tacarai Porque a língua é amolada Corta a mãe e filho até o pai Cada um no seu quadrado eu ganhando sem estresse É porque eu confundo o xadrez com o poker Faço de reis caídas com meu blefe Deu parte de elevada meu compasso As não tá na manga manga que eu chupo Enquanto assisto o cão em casa Vai cair nada pra lavar uma pipada elevada Meu mano o que é bacana é eu acreditar Que ainda tem um sertanejo pra subir Enquanto come uma paçoca e o outro chupa a gana O arco é um futebol Se é meu combate Se tem um sertanejo eu prefiro o caos Vira uma cola em calque Vou chegando e no flow já faço Se quebra é pau é feia contra Deus Eita já pegou a parte Já faço alface aqui Vários face a face ali Mas eu enfei com uma paque assim Já me furia eu caço assim Jaringã eu vou te atingir Eu preso mas vou sorrir Vou cantar você e partir Look pra fora daqui Também sei fazer no free Te mostro que é assim Diferença é que os sambões não falam dos que são ruins Estou ouvindo flow com a caixa e xinori na caixa Que eu fico xeringã pra me copiar esse flow compadre Faço flow homem não posso sair Cuidado com o izanagi no flow que vai perseguir Ah mas eu não me ilundo com o izanagi Você me viu perdendo mas uma batalha Foi apenas uma ilusão compadre Presteu atenção qual foi a da nave É porque você deveria ser que exame E andar do lado de Itachi Mas eu faço aqui o flow no izanagi Que é sentagem Mas a chave da tua liberdão Tu sabe que o corvo tava comigo E quer que sair no flow e cuspiu Então abre a boca Hoje o corvo perde as asas e você ficou na própria forca Fiquei pro paneleiro Fiquei pro paneleiro Trinta com ele Trinta com ele Trinta com ele Fica no drama cubana Fumando água cubana dançando outra A safa na pele Ou 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 Eu vou disparar, e sem parar, pegou a caeta, pegou o look Mas se não tem trail, é o flow, enviando tudo trazendo Essa rival foi bacana, parece o caranguejo que te olhou, nananã Eu mando então no free, já que tu não toma brama Depois dessa rodada, eu faz essa pep, sim, pode ser, pode ter Quando vou lá proceder, se o papo for de cana, eu já vou ver, seja você Você é esse, mas aí não importa agora, você foi lá de pé de cima, assisti coca-cola E assisti no coca-cola, devido em força, cuidava de picheira Como é que cola, que cola, não vai colar, o papo com a chupinha de cola, quando eu vi era endaiar Se fosse um arrefeio é dois, conta o meu mano, vai buscar Se fosse um arrefeio, eu sou o coca-cola, o pessoal quer esdainha, eu vou te enganar Garrafa White Mentira, tu cheirou, eu vou me tacar, o compadre, a garrafa é na verde, depois que te olhou, Oxe, tá White? Não! Eu sou o meu mano, eu sou pra viagem, tu deu dois, pega na cola, depois puxou o canave Na vici, voa, eu sou astronauta, e tal não, eu sou um extraterrestre buscando tuas palavras E eu gosto de falha, se falam, eu sou inteligência, tô fudindo com a China, porque eu tenho mais coerência É diferente porque eu fico puto, cada levada que eu mando, tu tá pros ouvidos, é muralha, não é mudo, prestando a pessoa pra China, porque quando eu mando a flipada, tu estica o olho e ninguém acredita